O Dia Internacional da Mulher é um dia de luta para a emancipação de todas as mulheres. A história, inclusive, da data remonta a isso. E acho importante que nesse momento da história nós incluamos a luta pela dignidade das mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis nesse processo. Então é para que nós continuemos o acúmulo conquistado até aqui e a inclusão de diversas mulheridades que nós continuamos em março. Obviamente denunciando toda a forma de feminicídio, toda a forma de misoginia, que infelizmente ainda é uma realidade a ser enfrentada por todas as mulheres do Brasil e do mundo inteiro. Uma luta por essas pequenas mulheres. Uma luta para que essas novas mulheres possam ter liberdade, força, firmeza, que não precisem recorrer ao Estado para que eles protejam, para que as legislações e que o fruto da militância possa garantir a elas futuro dignidade e emancipação. Não é, Elis?